Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha holiflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar, viu Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha holiflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar, viu Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados